É bota-bota, a top do seu automotivo ao vivo FG da mídia é o melhor do paridão Hoje o povo só quer dar valor Pra quem tem uma raspa no banco Interesseiro nunca me enganou Pra cuidar de inveja tem meu santo Tem muro chapiscado de onde eu vim Com o quadrado do som na bagageira É que nós veio lá de baixo fim Nós é FG pobre sem besteira Mas comigo não rola falsidade Meus amigos hoje tão bem pouquinho É que caiu o brato de uma nave E fiquei nessa porra pra curtir Sente a brisa da madrugada Ou joga a fumaça do seu corpudo Sai de perto dessa marolada Manda esses dois e via o dinheiro Essa mina é mais gata chamada Tá no barraco e trocou dois a azul É que a noite aqui é mais estrelada Do que com os playboy do lado sul É que eu nasci pra vencer É que eu nasci pra ganhar Eu não tô nem aí pro cu invejoso vai falar Eu não tô nem aí pro cu invejoso vai falar É que eu nasci pra vencer É que eu nasci pra ganhar Eu não tô nem aí pro cu invejoso vai falar Eu não tô nem aí Boca, boca, virilha Respeita a top do som automotivo Hoje o povo só quer dar valor Pra quem tem uma raspa no banco Interesseiro nunca me enganou Pra cuidar de inveja tem meu sã Tem o chá piscado de onde eu vim Com o quadrado gostou na bagageira É que nós veio lá de baixo fim Nós é fim de pobre sem besteira Mas comigo não rola falsidade Meus amigos hoje tão bem pouquinho É que caí lombrado de uma nave E fiquei nessa porra pra curtir Sente a brisa da madrugada Ou joga fumaça no seu corpo novo Sai de perto dessa marolada Manda esses dois nem via o dinheiro Essa mina é mais gata chapada Tá num barraco e drogou dois a um É que a noite aqui é mais estrelada Do que com os plenói do lado sul É que eu nasci pra vencer É que eu nasci pra ganhar Eu não tô nem aí Fui com invejoso vai balar Eu não tô nem aí Fui com invejoso vai balar Lá é que eu nasci pra vencer É que eu nasci pra ganhar Eu não tô nem aí Fui com invejoso vai balar Eu não tô nem aí Fui com invejoso Puta meu bem BANDAS PIRATAS PODEM TANIFICAR SEVERAMENTE O SEU SOL FG da Mídia é o melhor do paridão Ela fala que eu não presto, que gosto de cachorrada E minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto, que gosto de cachorrada E minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Só que o teu cara me casei, ela falou que eu não presto Porra nenhuma, tu tava na rio fulgada Porra nenhuma, tu tava na rio fulgada Porra nenhuma, tu tava na rio fulgada Eu fiquei cansada, você quis querer por mim envolver Fui pra sua casa, e cadê você? Você acha que os outros chorrada vir pra minha cara? Porra nenhuma, tu tava na rio fulgada É, equipe Fábio Sul Irã Divulgações Rádio CD Abraça a moção do Piauí Bota a bola Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorrada Que minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Só que o teu cara me casei, ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorrada E minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Só que o teu cara me casei, ela falou que eu não tava Porra nenhuma, tu tava na rio fulgada Porra nenhuma, tu tava na rio fulgada Porra nenhuma, tu tava na rio fulgada Arrocha o Baiano! O que você quis querer por mim envolver Fui pra sua casa, e cadê você? Você acha que os outros chorrada vir pra minha cara? Porra nenhuma, tu tava na rio fulgada 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 Quem fica parado É, bota, bota Abraça a moção da Imbibidia! FG da Imbibidia é o melhor do paredeão A rio fulgada caiu do chão e hoje eu tô menor do peito FG da Imbibidia é o melhor do paredeão FG da Imbibidia é o melhor do paredeão A rio fulgada caiu do chão e hoje eu tô menor do peito Bota, bota, vai mandando mais um beat envolvente Dalpinha joga a rapeta com esse hit diferente Balançou, a brisa subiu na mente A bunda bateu no chão, cheira a garrafa transparente Balançou, a brisa subiu na mente A rio fulgada caiu do chão e hoje eu tô menor do peito Balançou, a brisa subiu na mente A rio fulgada caiu do chão e hoje eu tô menor do peito Não adianta você comparar A top do som automotivo só tem uma É bota, bota E bota o menor em braço com a garrafa transparente Balançou, a brisa subiu na mente A rio fulgada caiu do chão e hoje eu tô menor do peito Balançou, a brisa subiu com a mente Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do peito Balançou, a brisa subiu com a mente Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do peito Bota a bota vai mandando mais um beat envolvente Cabinha joga a rapeta com esse hit diferente Balançou, a brisa subiu na mente Aguda bateu no chão, cheira a garrafa transparente Balançou, a brisa subiu com a mente Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do peito Balançou, a brisa subiu com a mente Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do peito Balançou, a brisa subiu com a mente Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do peito Balançou, a brisa subiu com a mente Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do peito FG da Mídia é o melhor do paridão Um som que nem o meu não pode tá trancado em casa Desde pequenininho que eu juntava a minha mesada E dizia assim, ainda vou ter um carro baixo Com a carroça no engate, puxando o som do caralho Vocês que criam lei, a gente não é criminoso Só quero soltar meu médio pra animar nosso povo Pra quem trabalha na área, eu nunca vi falta pão Milhão de pai de família, dependendo o paridão Eu quero ver, quero ver, quero ver nos arrastão Duvido que na política proíba o paridão Eu quero ver, quero ver, quero ver nos arrastão Duvido que na política proíba o paridão Quero ver, quero ver, quero ver nos arrastão Duvido que na política proíba o paridão Quero ver, quero ver, quero ver na eleição Duvido que na política proíba Para mim Loude, excelência, rocha pra excelência R27, tamo junto, meu bem Só que nem o meu não pode tá trancado em casa Desde pequenininho que eu juntava minha mesada E dizia assim, ainda vou ter um carro baixo Com a carroça no engate, puxando o som do caralho Vocês que criam lei, a gente não é criminoso Só quero soltar meu médico pra animar nosso povo Pra quem trabalha na área, eu nunca vei falta pão Milhões de pais de família, dependendo o paredão Quero ver, quero ver, quero ver nos arrastão Duvido que na política proíba o paredão Quero ver, quero ver, quero ver na eleição Duvido que na política proíba o paredão Quero ver, quero ver, quero ver nos arrastão Duvido que na política proíba o paredão Quero ver, quero ver, quero ver nos arrastão Duvido que na política proíba o paredão Quero ver, quero ver, quero, quero, quero ver na eleição que na política proíba o paredão Eu quero, quero ver, quero ver nos arrastou o duvido que na política proíba Bota, meu bem! Abraço a toa, moçada do sol, do motivo! Arrocha, Maclê! Bota, menino! Depota, bota! FG da Mídia é o melhor do paredão E fazer um anão, 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 anão O que é bola, depois senta no céu Anão, 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 anão Contigo eu te batucar e fazer um anão Ô mulher se eu te pego sorrido, hoje tu sempre é gostoso Bota, bota na batida que o meu som é cabuloso Ô mulher se eu te pego sorrido, hoje tu sempre é gostoso Bota, bota na batida que o meu som é cabuloso Eu vou te tatucar e fazer um anão Eu vou te tatucar e fazer um anão Eu vou te tatucar Vou botar na treta, na fia, pega a visão De puta mania, vou chegar boladão DJ, Jeff e NBL, estamos juntos Vou te levar ao céu Vou te tatucar e fazer um anão Aqui é top do sol, toma ativo, meu bem Boca menino Pro um do sol, equipadora Cabeça, pancadão Tô brota, tô brota, na treta, novinha pega a visão De puta mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te batucar e fazer um andão Badão, 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 badão Rebola, depois senta no pé Badão, 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 badão Vou te batucar e fazer um andão Ô mulher, seus pés de sorrido Hoje tu sempre é gostoso Bota, bota na batida Com meu som é cabuloso Ô mulher, seus pés de sorrido Hoje tu sempre é gostoso Bota, bota na batida Com meu som é cabuloso Eu vou te batucar e fazer um andão Eu vou te batucar Bota, 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 bota Vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te batucar e fazer um andão Badão, 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 badão Céu, cabuzano de São Benedito! Primeiro tu rebola, depois senta no pé Badão, 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 badão Vou te batucar e fazer um andão Badão, 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 badão Primeiro tu rebola, depois senta no pé Badão, 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 badão Vou te batucar e fazer um andão Abraço ao Marcelo Daíbe Mídia Devinho Cedês Bruno Cedês de Jurema do Norte Tuma Forrozeira de Go!